Gente, já estamos aqui, vamos fazer as comprinhas? É, e eu mesmo estou me alcando. Porque é assim, eu não sei fazer compra só, né minha gente? Tenho que aprender a me virar. Aí, segunda-feira, né, vamos gastar. Já estou até pensando. Leide, o que você acha? Vou na farmácia hoje furar minha orelha? De novo? Não fechou? Eu abro. Você consegue abrir? Consigo. Mas dói? Mas dói. Que assunto estranho. Gente, o melhor foi que eu vim para o mercado, sem meu banco está funcionando, né? Mas o que você vai fazer? Tá tudo agora, tá esperando serviço agora. Gente, vamos ver, porque está babado, viu? A gente vim no mercado hoje, fazer as comprinhas. Esse daqui já é nosso carrinho, é? Já é, MF, é para comprar 500 reais. Mulher, pelo amor de Deus. Então, dependendo do banco, e se não funcionar? Ah, vou deixar isso para você. E ir para o dono do banco. Minha gente, eu recebi bastante direct, né? Vocês falando que gostaram bastante da taróloga, da Ruth, né? E para quem quiser, vou estar deixando o WhatsApp dela aqui, e o Instagram também, gente. Lembrando que ela é super de confiança, tá? E as consultas para vocês vão com um precinho maravilhoso, de 100 a 150 reais. Mas vão para vocês aí que já passou por várias tarólogas, e não deu resultado. A Ruth é maravilhosa. Gente, está aqui uma coisa que eu amo, panetone. Mas não vou levar, não. Está muito caro. Vai cair. Minha gente, essa daqui é a minha parte preferida, ó. Os danoninhos, suquinhos. Você gosta, amiga, dessa parte de danoninhos, suquinhos? Eu gosto. Eu gosto. Você é exagerada, viu? Tudo da Lady é assim, exagerada. É demais. Mulher. Sua mãe, ela só cobra tipo assim. Se levar a pequena, ela reclama. E o povo ainda reclama, ainda diz que eu não faço nada dentro de casa. Diga. Você até trocou, né? Gente, não é porque o Brasil perdeu que a gente vai ficar sem ganhar dinheiro, né? Não pode, não. Ó, já postei hoje, mais uma vez, na Blaze. Estou deixando o link e o print no próximo story também. Vocês podem fazer com qualquer valor. Não importa. E tem todos os meios de pagamento. Melhor coisa, né? Então, gente, vocês vão clicar aqui no link. Todos os meios de pagamento, tá? Rapidinho. Clicou, fez a sua pezinha. Já era. Aqui, só vivi com o celular descarregado. Isso, ela com o centro, né, gente? Diga. A gente tá aqui ainda no mercado fazendo as comprinhas, mas eu já passei o pizza pra ela. Mas também, meu banco não tava funcionando, né? Hoje é, né? Foi rengue. Gente, tá babado, viu? Puta, eu quero... Conta aqui, tá? Foi rengue de ontem. Desde ele estava, porque ela queria tomar um açaí. E eu fiz o pedido pra passar o pagamento pra ela. O banco não a autorizou. Minha gente... Então, ela conseguiu tomar um açaí à noite, às horas da noite, porque o banco autorizou. Tá babado, minha gente. Eu tô com... Eu tô com o dinheiro, só que o dinheiro fica preso no banco. O banco não autoriza a compra nenhuma. Tá ótimo, viu? Eu tenho que trocar de conta. Só que eu não consigo trocar de conta porque eu não consigo transferir meu dinheiro. Eu não tenho o que fazer. Vim pro barcar e compro uma madeira e chupeta. Oh, amiga, o que eu gosto. O que é, Leide? Eu não tenho o que fazer. Diga. A gente tá aqui, gente. Vai colocar o que, gente? Coloca o que? É água, suquinho. Coca-Cola. É água, suquinho, é água, me deliciar. Bocilou, bocilou. Diz que tu não toma bocilão, você. Brulento. É, não brulento. Olha, menina. É porque você tá descarregado, mas não tem isso, não. Vamos lá procurar o que fazer. A pessoa vai pro mercado e compra uma madeira pra tá... Não, minha irmã. Oi, gente. Olha que coisa mais linda que a seguidora deixou aqui pra mim. Oi, gente. Eu gosto dessas coisinhas assim, fofinhas. Ó. Fico tão feliz quando alguém lembrar de mim. Ó. Obrigada, meu amor. Eu vou te arrepiar Não para se entregar Que fogo eu não mevo É.